Aurora é uma personagem histórica, poderosa e incrível com um grande passado por trás dela. Nós vimos muito pouco de Aurora no anime, ela só apareceu durante alguns poucos episódios em um único arco. Embora muita coisa tenha sido explicada naquela época, coisas não foram faladas, houveram coisas que vocês não prestaram atenção e tudo mais. Aurora é uma personagem reconhecida pelo próprio Cid, e claro, é importante para a história, pelo menos para a história deste mundo, não para a história principal, mas para a história deste mundo, ela é importante, afinal, ela é o próprio Diablos. Então hoje nós vamos falar sobre essa personagem que todo mundo ama. Eu sei que todo mundo ama Aurora e se você realmente não gosta dela, aí nós temos um problema aqui, amigo. Tudo o que você precisa saber sobre Aurora é explicado em um vídeo para que você entenda melhor a personagem. Vocês sabiam que o apelido da Aurora, embora ela seja o próprio Demônio Diablos, Diablos, na verdade, é Bruxa da Calamidade. Que ela é o próprio Demônio Diablos não é surpresa para ninguém, todo mundo já sabe disso. E se você não sabe disso, meu amigo, eu não sei como que você está assistindo isso, mas você está assistindo errado. Porém, por ela ser uma mulher enquanto ao grande demônio, ela foi apelidada como a Bruxa da Calamidade. Um nome, na verdade, que é muito comum em vários outros animes e obras, sempre que tem uma mulher, que é uma feiticeira ou uma maga, e claro, traz calamidade de alguma forma para as pessoas, é sempre Bruxa da Calamidade. E assim como sabemos que Aurora é o Demônio Diablos, nós também sabemos que a época em que ela estava viva e a Tia foi há muito tempo atrás, certo companheiros? Então, nesse caso, os registros que contam sobre a Aurora começam a recontar de mil anos atrás, nos mostrando que ela realmente é ancestral, meus companheiros, tão velha quanto alguns reinos e certas famílias que ainda existem. O que também nos reforça que o culto do Diablos realmente é muito mais velho do que ela, porque eles criaram ela, então, meus amigos, imagina a história dessa organização. As origens da Aurora realmente são antigas. No caso, ela era uma órfã de guerra que foi presa pelo culto do Diablos, onde ela sofreria experimentos nas mãos deles. E sim, amigos, a história dela é bem triste para falar a verdade. Após perder tudo na guerra e ficar sozinha, ela ainda foi capturada por uma organização maligna e foi experimentada por eles. Ela não teve paz em sua vida. Se ela realmente trouxe calamidade para este mundo, eu tenho certeza que é justamente por causa deles. Ela não é o demônio que pintaram ela como ela deveria ser. Naquela época, a Aurora se chamava de Experimento N-1, sendo ela, no caso, o primeiro experimento bem sucedido do culto. Eles sempre tentaram criar super-humanos, pessoas super-poderosas com um grande poder que ultrapassava os limites de sua raça. E claro, dentre todos os experimentos de cobaias, ela foi a primeira a conseguir atingir tal métrica, atingir tal marca, ultrapassando todos os limites comuns e realmente se tornando uma super-humana. Porém, após se tornar uma super-humana, como a Aurora se tornou o demônio diablos é algo que não sabemos ainda. Nós sabemos que ela foi experimentada até se tornar um sucesso, então nós temos um limbo até ela se tornar diablos. Nós não sabemos o que aconteceu com ela, mas existem especulações. Se especula que foram plantadas na Aurora células de um demônio poderoso durante os experimentos, onde, no caso, esse demônio seria de outra dimensão, como nós vemos justamente nessa última temporada lançada, que a luta entre Cid e um demônio literalmente ultrapassou as dimensões. E assim, juntando o fato de ela se tornar um super-humano e essas células, ela poderia ter se tornado o demônio diablos que nós conhecemos. Mas, claro, isso ainda é apenas especulação e nada confirmado. O que sabemos, porém, é que quando a Aurora chegou em sua maturidade, se tornando uma adulta por pleno direito, ela resolveu ir embora daquele lugar maldito que estava aprendendo desde criança. Usando o seu poder e conhecimento, ela fugiu do laboratório do culto, se tornando livre deles por algum tempo. Porém, aquilo, né, após fugir deles e ser livre, depois de algum tempo, de forma que só foi especulada até agora, ela se tornou o demônio diablos e foi quando o fim começou. Ali, ela trouxe o mundo à beira da destruição, espalhando caos e destruição por todos os cantos deste mundo. Ninguém estava salvo, ninguém estava seguro. O mundo parecia que iria acabar nas mãos de Aurora. E, sinceramente, eu não a julgo, já que foi o mundo que a criou assim. Se o mundo fez dela o demônio diablos, ela tem todo o direito de devolver a ele todo o sofrimento que lhe foi causado. E agora, como diablos, a Aurora só saiu destruindo tudo em seu caminho e ao seu redor por causa de como ela foi maltratada, abusada e usada pelo culto do diablos durante toda a sua vida. Essa seria mais ou menos a sua forma de vingança. Ela, que não conheceu nada além de sofrimento durante toda a sua vida, fez literalmente a mesma coisa para o mundo afora. Onde, após o começo da destruição massiva de Aurora neste mundo, o culto que foi responsável por criar o demônio em primeiro lugar, usou as células dela que eles ainda possuíam para fazer mais experimentos, mas agora para a parar. E assim, eles criaram mais outros três experimentos bem-sucedidos, sendo eles as três heroínas super-humanas, uma mulher besta, uma elfa e uma humana. E claro, essas três foram aquelas que pararam a Aurora e, claro, a mataram. De acordo com a história, foi Olivier, a heroína élfica, quem cortou o braço esquerdo da Aurora fora, enquanto o resto das partes do seu corpo foram cortadas pelas outras duas heroínas. Mas a Aurora, ou agora, diablos, que sofreu durante toda a sua vida nas mãos do culto, não seria apenas derrotada e morta por eles. Não, ela vai revidar. Antes de morrer nas mãos das heroínas, Aurora amaldiçoou as três com seus poderes, uma maldição extremamente poderosa que fariam as três sofrerem ao se transformarem em monstros, assim como suas descendentes também, assim como aconteceu com ela durante a sua vida. As três e suas linhagens estavam fadadas a se tornarem monstros, e claro, passar pela mesma coisa que Aurora passou. Essa maldição viria a ser conhecida como possessão demoníaca, a maldição de diablos. E além das três heroínas, ela foi passada para as descendentes das três, é claro, apenas para as mulheres. E nós podemos ver claramente que, embora todas as pessoas que contraiam essa maldição sofram muito, quanto mais próxima a sua linhagem for da linhagem da heroína ancestral, mais forte será a maldição em você, e claro, mais sofrimento você vai ter. Um grande exemplo foi a Alpha, onde sua linhagem é muito próxima da Olivier, e ela se transformou completamente em um monstro quando criança ainda, nos mostrando que de fato, compartilhar o sangue das heroínas não é uma coisa muito boa a mais. E assim, após amaldiçoar as heroínas, a Aurora então morreu, onde seu braço esquerdo que foi amputado, acabou sendo selado para continuar vivo através de um artefato capaz de selar coisas do culto do diablos, e assim, através das células dela e do braço amputado, o culto obviamente tentaria replicar seu sucesso, criando outra pessoa como a Aurora, e assim eles voltariam com seus experimentos. Desde o selamento do braço, o culto tem coletado o sangue da Aurora para extrair células vivas, e claro, usar para os experimentos, criando as pílulas do diabo e tudo mais. Onde inclusive, através do sangue da Aurora, eles criaram as pérolas do diabo, ao processar ele de uma maneira muito forte e especial. E apenas de beber esse sangue refinado, essa pílula do diablos, uma pessoa pode anular completamente o envelhecimento por um ano. Ou seja, se você toma para sempre essas pílulas, você nunca vai envelhecer, você é basicamente imortal. Isso é o quão poderoso apenas o sangue da Aurora é. Basicamente, no passado, o culto fez de tudo para ter sucesso e criar a Aurora, e agora eles farão de tudo para ter sucesso novamente. Afinal, eles precisam de um outro diablos, eles precisam de um outro demônio deste calibre. E embora nós tenhamos conhecido apenas o braço de diablos no santuário do culto, vale a pena lembrar que existem vários outros laboratórios no mundo afora, existem vários lugares secretos do culto, e é especulado que as outras partes do corpo da Aurora estão espalhadas por esses outros laboratórios. O que é claro, é muito possível. Afinal, foi dito que eles cortaram todo o seu corpo. Então, é impossível que apenas tenha um braço. Com certeza, as outras partes estão em outros laboratórios para experimentos. E o pior é que é tão provável isso, que chega a ser triste para falar a verdade. E bom, após tudo isso acontecer, a alma da Aurora foi selada no santuário, assim como o seu braço. E então, ela ficou lá selada pelos últimos mil anos sozinha. Neste tempo, a Aurora perdeu muitas de suas memórias e conhecimentos sobre si mesma e o passado. Afinal, ficar trancada por um milênio inteiro com certeza faria você esquecer algumas coisas. Mas, mesmo enquanto se esquecia de si mesma, a Aurora sempre teve esperança, amigos. Esperança de que, um dia, alguém forte o suficiente para salvar poderia chegar até ali. Obviamente, isso é mais como se fosse um enfrentamento para não enlouquecer. Enquanto ela tivesse esperança, ela não enlouqueceria. Porém, ainda assim, ela tinha essa tênue esperança. E então, quando Cid apareceu de repente e simplesmente atirou dali, ela gostou dele e ficou caidinha por ele. Só pelo fato de ele ser a única pessoa deste mundo que estava disposto a arriscar sua vida por ela. E ele ainda conseguiu a salvar dali, após conversar bastante com ela e entender muito melhor também. E uma coisa curiosa é que, embora a Aurora não tenha nenhuma lembrança da Olivier, afinal, ela perdeu muitas memórias do seu passado, ela sentiu um medo inexplicável daquela elfa quando ela viu pela primeira vez no santuário. E claro, isso é justamente porque eles são basicamente inimigos jurados, como se fosse o nêmesis da Aurora. A Aurora pode não se lembrar, mas Olivier e as outras foram criadas a partir dela para a matar, o que significa, instintivamente, que ela sabe o quão perigosa é a heroína elfa. Mesmo, claro, que ela não se lembre dela. E outra coisa que vocês também podem não saber, é que a Aurora é, na verdade, a verdadeira progenitora da raça dos vampiros que habitam este mundo. Exatamente, amigos, os vampiros se originam na própria Aurora, ela quem originou essa raça neste mundo. E talvez vocês possam perceber isso principalmente pelos seus poderes. A raça dos vampiros é conhecida por controlar sangue, eles têm um domínio sobre o sangue, basicamente. E quem mais tem isso? A própria Aurora, e claro, ela é muito mais ancestral do que eles. Onde, obviamente, eu nem preciso dizer, mas este poder é originalmente dela. Onde, inclusive, além de ser quem possui esse poder originalmente, a Aurora é uma especialista nele, provavelmente, a maior especialista em magia de sangue que esse mundo já viu ou verá no futuro. E falando sobre ela ser a progenitora dos vampiros, é neste arco que nós vemos pela primeira vez a possessão dela sobre a Claire. Onde é desconhecido como ela realmente conseguiu possuir a Claire em primeiro lugar. Mas é especulado que qualquer pessoa que tenha células dos diablos o suficiente, possa meio que ser tipo um corpo reserva, um navio, um vaso para a Aurora poder tomar. O que, é claro, faz todo sentido. Afinal, são as células dela e a magia dela é principalmente controle de sangue. Se ela não conseguisse tomar controle de suas descendentes, que possuem basicamente o seu DNA, seria muito estranho. A Claire, é claro, tem muitas células, afinal, o culto mesmo já tentou a capturar uma vez por causa de sua possessão demoníaca. Vale a pena lembrar que a Claire é humana e raramente a possessão demoníaca afeta humanos. Para a possessão afetar um humano, ela tem que ser muito potente, porque os humanos são menos propensos a pegar ela. Então, não apenas a Claire é uma humana que pegou a possessão, então a sua maldição era muito forte. Como também é forte o bastante para o culto ter ido atrás dela ativamente, mesmo ela sendo uma nobre. O que, obviamente, nos diz que ela era um caso especial. E assim, provavelmente, a linhagem da Claire e do Cid é muito próxima da heroína do passado. E levando em conta o controle de sangue da Aurora, é possível que quanto pior a maldição de alguém seja, mais próxima ela seja da Aurora e de ser seu recipiente. E agora, uma coisa bem legal sobre a Aurora e o Cid, é que o Cid chama ela de Violet, justamente por conta do seu cabelo e olhos roxos, e suas roupas que também são roxas. Basicamente, a Aurora é roxa, então ele chama ela de Violet. E outra coisa roxa que combina bastante com suas roupas, é a sua própria foice, que é a sua arma principal. Quando ela não é feita de sangue, porque, obviamente, é vermelha, a sua arma principal seria roxa neste caso. Mas agora, para fechar com chave de ouro esse vídeo sobre a Aurora, além de ser uma especialista em magia de sangue, a Aurora também é um talento monstruoso. Ela é um gênio, um prodígio, quase nunca visto neste mundo, com exceção do Cid. A Aurora é tão genial e talentosa em magia, que ela conseguiu, por exemplo, copiar a magia atômica do Cid após ver apenas uma vez. E nós sabemos que a magia atômica é literalmente o pináculo da magia deste mundo. É simplesmente a magia mais poderosa que existe e extremamente difícil de ser usada. Mas a Aurora apenas olhando isso, entendeu ela e pôde a copiar, o que nos mostra o quão monstruosa esse demônio é. Mas bem, se eu voltei a falar algo importante, comenta aí para compartilhar com todo mundo e claro, deixar eu saber. Se curtiu o vídeo, eu peço, deixa o gostei aí embaixo para me ajudar e claro, ajudar mais pessoas a assistirem este conteúdo. Se puder também, se inscreva aqui no canal se não for inscrito ainda, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos meus próximos vídeos e dos meus vídeos passados também. Agora, eu fui.